Está entrando no ar, o poder é delas, desafios e realidade. Realização, Superior Tribunal de Justiça e Conselho da Justiça Federal. Olá, uma boa tarde a todos. Meu nome é Kátia Gomes. Sejam bem-vindos ao talk show O Poder é Delas, desafios e realidade. Realizado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho da Justiça Federal, para dar continuidade à política de promoção da equidade de gênero. Um momento para homenagear as mulheres. Para isso, hoje, Dia Internacional da Mulher, vamos promover um debate sobre as políticas, o cotidiano enfrentado pelas mulheres, seus desafios profissionais, sociais e familiares. E também informar sobre os recursos e as ações disponíveis atualmente no país em favor delas. Isso tudo por meio de relatos de experiências vividas por formadoras de opinião com a intenção de encorajar mulheres a superarem os obstáculos impostos pela cultura brasileira. Estão presentes nesse painel de abertura o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Tânia Regina Rexiguel, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, a conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, Fernanda Marinela, a delegada da Polícia Federal, Tânia Fogaça, a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB Nacional, Alice Bianchini. E para fazer a abertura deste evento, eu convido o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande participar deste encontro em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O poder é delas, desafios e realidade. Senhora ministra do Superior Tribunal de Justiça, minha amiga e notável ministra Laurita Vaz, na pessoa de quem eu cumprimento todas as senhoras e senhores ministros do Tribunal da Cidadania, de hoje e de sempre, que prestigiam este conclave. A senhora ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, em seu nome, eu estou homenageando todo o Tribunal Superior do Trabalho. A senhora conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Tânia Rick Vigel, em seu nome, eu estou homenageando todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional de Justiça, que eu tive a honra de participar e integrar como Corregedor Nacional. A senhora ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a minha querida amiga e irmã, Damares Alves, irmã inclusive de fé. E eu quero dizer a Damares que a alegria é muito grande que representa o Executivo Brasileiro. Em seu nome, eu estou saudando todo o Poder Executivo deste país, das mulheres deste país. Também quero destacar a presença da minha amiga e conterrânea, e conselheira, Fernanda Marinela, exemplo de advogado, que representa também, neste ato, todo o Conselho Nacional do Ministério Público. E eu estou, inclusive, dizendo que é uma alegria muito grande, porque a Marinela foi a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Alagoas. Também a nossa delegada da Polícia Federal, Tânia Fogás, que é vice, a Tânia, que é delegada da Polícia Federal. Em seu nome, eu quero saudar toda a Polícia Federal, todas as mulheres da área de segurança deste país. A vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB Nacional, Alice Biakine. Em seu nome, eu quero saudar todas as advogadas e os advogados brasileiros, porque, na verdade, todos nós somos iguais, homens e mulheres, iguais desde a criação, não só através da lei, mas através da origem, da fundação do mundo, homens e mulheres iguais perante o Criador. Também quero destacar a presença de advogadas, de advogados, de magistrados, membros do Ministério Público, defensores, servidores, colaboradores dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Polícia Federal, todos que nos honram com as suas presenças, amigos e amigas do Dia Internacional da Mulher. Em setembro de 2018, quando eu tinha ingressado no Conselho Nacional de Justiça, como Corregedor Nacional, eu tive a honra e a alegria de participar ainda sob a presidência da ministra Carme Lúcia da votação da Resolução 255, que estabeleceu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário Brasileiro. Eu não poderia deixar de trazer no início da minha fala o Livro da Sabedoria, quando diz em Gálatas, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando diz isso, significa que homens e mulheres são iguais, desde a criação, desde a formação, homem e mulher, fruto do mesmo pó, fruto da mesma carne, fruto do mesmo objetivo. Homens e mulheres trabalhando de mãos dadas, iguais, em busca de uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais justa, mais solidária, mais participativa. E essa resolução, quero acrescentar, veio ao encontro, a Resolução 255 da ministra Carme Lúcia, através do Conselho Nacional de Justiça, veio ao encontro de uma demanda antiga de atender aos espaços democráticos e de igualdade entre homens e mulheres, considerando os dados do Conselho Nacional de Justiça sobre representatividade feminina, que revelaram a simetria na ocupação de cargos no poder judiciário brasileiro. Bem assim, visando ao alinhamento ao quinto objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas da Agenda 2030, que é exatamente alcançar a igualdade de gênero. como presidente do Tribunal da Cidadania e do Conselho da Justiça Federal, tive oportunidade de relançar o programa Equilibra, com novas regras para promover o equilíbrio de oportunidade entre homens e mulheres no Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade, eu mesmo assinei adesão ao movimento eles, por elas, o inglês We of She, firmado parceria com as Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o empoderamento das mulheres, da ONU, mulheres, com o objetivo de afirmar que o protagonismo e as conquistas femininas ao longo da história contribuem, na verdade, para o desenvolvimento de instituições mais sólidas e mais transparentes. A Constituição cidadã, nossa Constituição de 88, propugnou expressamente a igualdade entre homens e mulheres em direitos e deveres, projetando em cada mulher brasileira o ideal de uma vida justa, digna, plena de direitos e direitos com relação à própria sociedade, com relação ao mundo. Entretanto, a consolidação do regime democrático brasileiro deve vir acompanhada de progressivos esforços pela ampliação da participação das mulheres na política. infelizmente, vivenciamos um lamentável quadro de subrepresentação feminina no Brasil. Mas estamos avançando, Damares, e vamos avançar cada vez mais, porque não pode existir desigualdade entre homens e mulheres. Somos iguais e avançamos através da luta, avançamos através da representação, avançamos porque a mulher tem o mérito necessário para que no mundo haja a igualdade plenamente satisfativa através da criação do nosso mundo. Por outro lado, eu observo que a busca por igualdade de gênero não é uma pauta exclusivamente feminina. Ao contrário, nós homens precisamos nos tornar parte do movimento global de solidariedade para promover o direito das mulheres, tanto como defensores, quanto como partes interessadas que precisam mudar para que a igualdade possa ser uma realidade para todos nós, como foi desde a criação. A representação das mulheres no sistema de justiça não é mais ou mais do que uma questão de igualdade, uma questão de igualdade e justiça e é importante salientar que para manter a confiança do público no sistema do judiciário, temos que trabalhar e avançar cada vez mais para que não haja separação ou desequilíbrio entre homens e mulheres, porque todos somos iguais, seja perante a lei, seja perante a formação inicial na criação do mundo. Além disso, a pandemia da Covid-19 nos confrontou de forma impactante com outra dura realidade. As mulheres estão sendo mais vítimas da violência dentro de suas casas e quando isso não acontece, estão sendo fortemente sobrecarregadas com a necessidade de desencubir-se das funções de administrar seus trabalhos, companheiros, filhos, escolas, uma infinidade de outras funções, ainda que dentro de suas próprias casas. E todos nós sabemos que estão cada dia mais exaustes mesmo porque carregam consigo por sua natureza empática e acolhedora as dores que toda a humanidade enfrenta neste momento, principalmente na condição de mãe, amor de mãe com a perda de seus filhos. Portanto, estamos aqui neste panel para tratar dessas questões com grandes mulheres do Brasil, grandes mulheres do nosso planeta, cujas trajetórias falam por si mesmas, nos mais variados cargos do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Vale dizer que já estamos na luta neste mês da mulher. Buscamos realizar uma série de eventos, inclusive com mais um talk show no dia 11, com mulheres que inspiram por sua garra e liderança, bem como através da realização de oficinas práticas para servidores e servidoras, pois entendemos que o Equilibra tem o dever de instrumentalizar o nosso público interno como estratégia para minimizar o sofrimento pelo qual muitas famílias estão passando, permitindo que os conhecimentos e habilidades possam ser compartilhados para que sejam partícipes na divisão de tarefas a equidade de gênero pressupõe. No entanto, é importante destacar que as oficinas práticas são apenas uma pequena parcela do conjunto maior de ações que o programa Equilibra desenvolve ao longo de todo o ano e que caminham todas no sentido da equidade de gênero. Tais ações, posso afirmar, dizem respeito a edição do normativo ou de normativos que asseguram direitos e promovem o empoderamento feminino e o equilíbrio de gênero no âmbito do tribunal, mas passam também pela criação de canais de escuta e denúncia através da ouvidoria das mulheres de saúde feminina em parceria com a CIS como rodas de conversa, programa de prevenção ao câncer e atendimentos direcionados inclusive pelas vítimas de violência doméstica e aproveito para destacar o papel relevante do Ministério da Mulher através da ministra Damares representando o executivo através da ministra Laurita representando o STJ através da ministra Marinela da nossa querida conselheira Marinela já estou promovendo a ministra porque com certeza a vossa excelência faz justo a conselheira Marinela também representando o Conselho Nacional do Ministério Público da Alice da Delaide da Tânia Fogás e de tantas mulheres deste país e do mundo que celebram o dia da mulher o dia internacional com muita segurança com muita transparência com muito equilíbrio mas sobretudo guerreiras em favor da paz e da pacificação social que é a paz entre homens e mulheres no campo da capacitação podemos afirmar que atuamos com compartilhamento de experiências e o aprofundamento da temática com relação às trajetórias e desafios das mulheres no judiciário que caminha para a sua terceira edição apenas para destacar algumas das dezenas de iniciativas desenvolvidas ao longo dos últimos três anos além disso importa ainda finalizar que a parceria institucional com a ONU mulheres permite ao programa contar com a consultoria e o suporte adequados para implementação de ações ainda mais impactantes na busca pelo equilíbrio como a capacitação dos nossos gestores e a própria adesão ao reforço que movimentou homens do nosso tribunal ele por ela ainda estamos assim preparando mais para o pós-pandemia inclusive uma ação com o embaixador desse programa o apresentador de TV Marcelo Tass e o debate sobre masculinidade a partir do filme silêncio dos homens homens e mulheres iguais com o objetivo comum da coesão e da paz social de mãos dadas pelo equilíbrio e sobretudo pela coesão e pelo sistema de proteção de homens e mulheres perante o mundo somos iguais desde a criação da mesma forma a parceria com a ONU nos abre a perspectiva das ações de igualdade dentro da agenda 2030 de desenvolvimento sustentável mostrando que tudo está conectado e que assim também precisamos estar todos nós conectados mais uma vez para fazer valer o direito fundamental a igualdade entre homens e mulheres que nada mais é do que o espelho de uma sociedade justa livre solidária fraterna e igual acredito na humanidade acredito de que homens e mulheres estão juntos todos do pó da terra todos iguais desde o nascimento todos iguais desde a formação do mundo de mãos dadas mulheres e homens pelo país pelo planeta mais igual mais solidário mais justo mais fraterno mais humanitário que Deus nos ilumine vamos vencer a pandemia porque há tempo para todas as coisas e Deus está no equilíbrio do tempo no comando do tempo e com seu amor com a sua solidariedade e com seu espírito de salvação para o nosso planeta Deus está no controle do tempo há tempo para todas as coisas por isso que Deus nos ilumine ilumine homens e mulheres e juntos iremos trabalhar e acreditamos no Brasil muito obrigado a todos Obrigada presidente agora vamos assistir a um vídeo sobre a participação feminina no STJ uma iniciativa que está engajada nos objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas Elas representam 51% da população brasileira mas no mercado de trabalho ganham menos ocupam menos cargos de direção nas empresas e na vida política estão em menor número alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é o objetivo número 5 de desenvolvimento sustentável estabelecido pela agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e o Superior Tribunal de Justiça também assumiu esse compromisso para promover o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres da corte foi criado o programa Equilibra resultado de um acordo de cooperação entre o STJ e a ONU Mulheres o programa está ampliando a participação feminina em todos os níveis entre os principais pontos do acordo estão a adesão do STJ ao movimento Eles Por Elas o Rio For She prevê a promoção de ações para o engajamento de homens em iniciativas contra a desigualdade e a realização de estudos para identificação de fatores que possam contribuir para ampliar a participação de mulheres em postos de comando no STJ elas ocupam mais da metade dos cargos E agora o programa Equilibra integra o programa Humaniza criado para potencializar a atuação do tribunal nos temas relacionados à promoção dos direitos humanos E para garantir a igualdade de oportunidades o STJ promoveu uma série de alterações em normativos internos Entre essas mudanças foram estabelecidas a necessidade de respeito à proporcionalidade entre homens e mulheres em cargos em comissão e funções de confiança A priorização da marcação de férias para servidoras em gozo de licença maternidade E a possibilidade de que a estagiária desligada a pedido em razão do nascimento de filho possa reiniciar o estágio sem participação em novo processo seletivo E não é só isso Políticas de valorização feminina Campanhas de prevenção a ocorrências de assédio ou discriminação E a criação da Ouvidoria Mulher canal de escuta ativa para receber essas reclamações e denúncias são outros exemplos da inserção do STJ no ODS número 5 E como não há como falar em inclusão sem acessibilidade o Tribunal também lançou em 2020 o projeto Empatia voltado para as pessoas com deficiência com o desenvolvimento de ações de inclusão tanto nas relações internas de trabalho quanto no atendimento ao público É o Superior Tribunal de Justiça engajado nos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU E você? Já pensou como pode ajudar a tornar o mundo um lugar melhor sem qualquer tipo de discriminação? Vamos ouvir agora depoimentos de mulheres que são sinônimos de luta garra perseverança e conquistas e que tem histórias inspiradoras elas vão falar um pouco sobre a batalha contra a desigualdade violência e participação feminina na sociedade cada uma vai ter 10 minutos para sua apresentação para começar o nosso talk show O Poder é Delas Desafios e Realidade eu convido a ministra do STJ Laurita Vaz Boa tarde ministra seja bem-vinda Boa tarde Boa tarde a todas e a todos eu quero inicialmente saudar o seletivo senhor ministro Humberto Martins presidente do Tribunal de Justiça do Conselho da Justiça Federal a quem agradeço imensamente a gentileza do convite e parabenizo pela belíssima iniciativa e organização deste evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher em nome do senhor ministro presidente estendo meus cumprimentos às senhoras e ministras e aos senhores ministros do Tribunal de Justiça eu vou saudar rapidamente as ilustres integrantes deste painel a ministra Damares Alves a ministra Delaide Arantes que representa neste ato a presidente do Tribunal Superior do Trabalho ministra Maria Cristina Feduzzi a desembargadora Tânia Regina Rixigal do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e a conselheira do Conselho Nacional de Justiça a doutora Fernanda Marinela de Sousa Santos que é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público a doutora Tânia Maria Marcos Ferreira Fogaça que é delegada federal e diretora do DEPEN a doutora Alice Bianchini é vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil e quero também fazer um cumprimento rápido à juíza Sandra Silvestre juíza auxiliada à presidência do Espírito Tribunal de Justiça pela organização deste talk show pensado e planejado com muito zelo e capricho dos seus mínimos detalhes e por último a jornalista Kátia Gomes que é mediadora desse panel saúdo por fim as autoridades e convidados que acompanham virtualmente o evento pelo canal do Youtube e minhas saudações também aos servidores e colaboradores do Conselho da Justiça Federal eu começaria dizendo senhor presidente e também agradecendo a vossa excelência o convite e a oportunidade de estar aqui e a juíza Sandra Silvestre pela belíssima iniciativa e pela organização deste evento como já disse no início o ministro Humberto Machins iluso presidente do Tribunal de Justiça é um querido amigo tem conduzido outros trabalhos do Tribunal da Cidadania em meio a essa tormenta na saúde pública com o extremo cuidado e eficiência sem perder de vista o importante papel social que também nós o ISIS desempenhamos mesmo fora das atividades judicantes promovendo painéis de debates e palestras das mais variadas dificuldades e por isso e mais variados também assuntos irrelevantes relevantes com a participação de insílio de personalidades de dentro e fora do poder do Ceará como nós presenciamos nessa tarde e é para mim por isso motivo de grande satisfação participar da roda de debates dessa natureza porque penso eu o tema do espaço da mulher na sociedade brasileira ainda está a merecer a nossa atenção eu já perdi as contas de quantas vezes fui convidada fui chamada para falar sobre o papel da mulher suas lutas conquistas dificuldades e desafios mas não me canso de insistir na mesma tecla é de extrema importância trazer essas questões a debate ouvir as experiências daquelas que alcançaram o seu sucesso profissional e pessoal como forma de mostrar todos e a todas em especial para as novas gerações que a jornada é dura há muitos obstáculos mas quando se tem o ideal a chegada sempre vale a pena e mais do que isso faço questão de ressaltar a importância de discutir as políticas públicas e buscar meios para a construção de uma sociedade mais justa fraterna igualitária onde todos independentemente do gênero origem raça ou religião tem o seu espaço e sobretudo tem a sua dignidade respeitada não podemos não devemos nos colocar como se tivéssemos de lados opostos toda vez que o ser humano erige supostas diferenças para justificar preconceitos ele levanta muros ele cria lixos e quem está fora é visto frequentemente com desprezo ou menosprezo a propósito nos últimos anos o país vive uma espécie de polarização em que pessoas até na mesma família se agridem por defenderem ideais políticos pretencialmente contraditórios essa postura de confronto não é salutar o debate o diálogo sim ter ideias diferentes não quer dizer necessariamente ter princípios diferentes tampouco objetivos diferentes partindo das mesmíssimas premissas não raro se chega a conclusões opostas nas discussões é preciso antes de tudo aprender a respeitar o outro o diferente a partir daí o diálogo se estabelece e se abre espaço para o crescimento mútuo a diversidade penso eu é um dos mais é um dos nossos mais caros patrimônios é fonte inesgotável de riqueza cultural temos o país continental com variadas culturas regionais diferenças que não se contrapõem mas que se somam criando condições propícias para a construção de uma sociedade plurima mas que deve ser igualitária então o que me parece esse contexto discriminatório em que a mulher vive e tem vivido nas últimas décadas é bem mais amplo mais completo do que se pode parecer a princípio hoje os jovens veem mulheres em postos de comando de serviços públicos e privados sem muita estranheza e até com certo grau de naturalidade contudo os mais velhos e não tão velhos certamente sabem que nem sempre foi assim porque vivenciaram outra realidade na história mundial recente cada vez mais a mulher foi modificando uso e costumes em diversas áreas profissionais a imagem de fragilidade e dependência foi se amoldando amoldando a nova realidade forjada realmente com muito sacrifício determinação empenho vencendo preconceitos e derrubando tabus na minha seara profissional a ministra Delaide sabe disso eu posso dizer que a mulher moderna desbravou espaços e vem ocupando postos de relevo no poder judiciário justamente o poder mais conservador dentro dos poderes da república a saudosa ministra Sinéia Simini Moreira de Oliveira a quem rendemos homenagens sempre foi a primeira mulher a ocupar um assento no tribunal superior no tribunal superior do trabalho isso em dezembro de 1990 em junho de 99 nove anos depois toma posse a primeira mulher a integrar a mais alta poste do superior tribunal de justiça a ministra Eliana Calmon isso dez anos depois da inauguração daquela poste depois dela outros vieram atualmente somos seis dentre 33 ministros porque o cargo é de ministro nós somos seis dentre 33 em dezembro de 2000 em 2000 toma posse a primeira mulher a integrar a mais alta poste do país a ministra Ellen Grace que ainda exerceu a presidência do Supremo Tribunal Federal por dois anos antes de encerrar sua indeléve trajetória no judiciário brasileiro em 2011 indeléve diferentemente caríssimas participantes a participação de mulheres na justiça de primeiro grau reflete melhor o espaço que tem sido conquistado por candidatas que em número cada vez maior são aprovadas no concurso público para ingresso na magistratura e também no ministério público dividimos em números quase paritários essas mulheres dividem em números quase paritários o cargo de juízes de promotores de justiça a propósito eu tenho uma história interessante para contar e essa história foi me contada por um meu assessor que ele foi participar de uma audiência em uma das varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e para servir de testemunha em um caso de violência doméstica quanto a senhora que à época trabalhava na casa dele e deparou-se com uma mulher uma mulher policial na frente da porta uma juíza na condução do ato processual uma promotora de justiça ao lado da juíza uma defensora pública na defesa do réu e uma servidora no auxílio da juíza pois bem depois de ser identificado a juíza perguntou com quem ele trabalhava no STJ e quando ele disse que era com a ministra Laurita Vaz conta a ele houve um riso naquele momento e depois que a audiência acabou e com a exceção da policial da entrada todas as operadoras do direito daquela sala havia sido minhas alunas na faculdade no SEUB e no Instituto IESP dizer-lhe que tomaram o depoimento dele rapidamente e ficaram um bom tempo rememorando os tempos da faculdade naquele tempo que eu ensinava nessas duas faculdades então com felicidade eu vejo como a justiça de primeiro grau já não há mais na justiça de primeiro grau não há mais barreiras para a questão de gênero todavia quando se trata das instâncias superiores e de cargos providos por indicação o que se tem é uma diminuta participação de mulheres esses dados não traduzem falta de competência ou merecimento por parte das mulheres mas sim a existência de dificuldades que nós temos para transitar em espaços políticos historicamente ocupados por homens no meu estado de Goiás por exemplo nunca o tribunal de justiça foi presidido por uma mulher ministra Damares nunca foi presidido por uma mulher e é na listas tríplices eu gostaria de chamar a atenção da doutora Alice Bianchini que na listas tríplices da UAB nunca uma mulher foi escolhida para ocupar a vaga desembargadora pelo quinto constitucional no meu estado de Goiás eu mesmo assim com exemplos variados se repete em alguns outros estados vou citar só mais um exemplo para não citar só o meu estado de Goiás por exemplo o estado de Minas Gerais o estado de Minas Gerais nunca uma promotora de justiça assumiu a chefia do ministério público local então quando se chega ao ápice da carreira jurídica a disputa não depende mais de um concurso público de provas e títulos mais de abertura política e de reconhecimento dos próprios pares na maioria das vezes homens que muitas vezes dificultam o acesso das mulheres mas para as novas gerações eu vi isso muito quando dava ainda nas faculdades a gente via isso para aqueles jovens que não é concebível o entendimento deles sequer cogitar da exclusão da mulher do cenário social político da nação contudo é bom lembrar eu gosto sempre de lembrar que o simples ato de votar é um direito fundamental que só foi conquistado por nós o direito da mulher brasileira em 1934 de votar quando tudo que a sociedade esperava da mulher era a total dedicação às tarefas domésticas e à criação da prole então pelo que se vê ainda estamos atravessando um período de transição com natural desconforto de muitos em relação às mudanças isso a gente vê também esse desconforto e a despeito das barreiras existentes e do longo caminho que há ainda para ser percorrido temos sim o que comemorar muito o que comemorar é inegável o progresso das mulheres na sociedade brasileira galgando importantes cargos nos altos escalões do governo federal e dos estados e também nessa iniciativa privada nós só vemos aqui nesse nosso encontro estamos comprovando isso nesse nosso encontro na cúpula do poder judiciário um dos mais apegados à tradição e ao conservadorismo das mulheres e as mulheres vem rompendo antigas barreiras a doze magistradas no Supremo Tribunal Federal Sabemos disso no Supremo Tribunal de Justiça temos seis magistradas no Supremo Tribunal de Trabalho cinco magistradas e hoje temos à frente daquele tribunal a ministra Maria Cristina Peduzzi atual presidente e no Supremo Tribunal Militar temos uma mulher pela primeira vez em quinze em quinze ministros a ministra Maria Elizabeth Rocha que inclusive já presidiu aquela corte a propósito eu gosto de lembrar esse tempo que no período em que exerci a presidência do Supremo Tribunal de Justiça de 2016 a 2018 o país teve outras mulheres ao mesmo tempo na chefia de importantes tribunais e instituições para a democracia brasileira e eram chamadas de as mulheres poderosas naquele tempo falavam isso por exemplo a ministra Carmen Lúcia era presidente do STF e do CLJ provou a todos que turbulências políticas jurídicas sociais e econômicas são insuficientes para derrubar ou arranhar o ímpedo a energia e a coragem de uma mulher que seguia pelo firme propósito de cumprir seu mistério à frente da chefia do poder judiciário a ministra Rosa Weber foi empossada naquela época presidente do Tribunal Superior Eleitoral às vésperas de uma das eleições mais conturbadas de nossa recente histórica história democrática ela encantou-nos por conseguir tomar decisões difíceis rigorosamente técnicas sem jamais perder a serenidade e a temperança a doutora Raquel Dodd foi a primeira mulher naquela época a assumir o cargo de procuradora geral da república e era brindávamos diariamente com o vigor de sua atuação inabaláveis nas lutas contra as organizações criminosas que como epidemia social infestam as relações políticas empresariais do país a ministra Grace Mendonça naquela oportunidade também foi a primeira mulher advogada geral da União a doutora Cristina Machado foi procuradora geral junto ao Tribunal de Conta da União a primeira mulher também naquela oportunidade teve sua atuação marcada pela dedicação ao fortalecimento da fiscalização dos recursos da União sobretudo mediante a celebração de acordos de leliência com grandes construtoras envolvidas em regularidades então esse cenário senhoras participantes deste seminário e senhoras ouvintes e senhoras ouvintes esse cenário denota que de fato estamos ganhando terreno no entanto este progresso infelizmente ainda não chegou para muitas mulheres que ainda são vítimas de maus tratos violências opressão de toda sorte de discriminações para essa essas mulheres o tempo parece correr bem mais devagar assistimos diuturnamente os índios de violência contra a mulher crescerem em rito exponencial o que tem se agravado com a necessidade de isolamento social recomendado pelas autoridades médicos sanitárias segundo dados recém divulgados pelos meios de comunicação o poder judiciário é o que diga isso que trabalham em turmas criminais quando é chamado a intervir quase sempre se depara com uma situação de violência escalonada começa com ameaças agressões verbais passando por vias de fato lesões corporais até chegar a crimes mais graves como o feminicídio se o estado juiz não toma medidas enérgicas o resultado é bastante previsível está estampado nos números estarrecedores de agressões e de feminicídios que o Brasil vergonhosamente ostenta nesse momento a permanência que está acontecendo a permanência por longos períodos lá que deveria ser um momento de refúgio para as mulheres acaba potencializando o perigo que elas enfrentam em sua convivência familiar com seus agressores e esse efeito colateral da quarentena estendida ao que parece tem se alastrado infelizmente não só no Brasil mundo afora a ponto de o secretário-geral da ONU o senhor Antônio Guterres fazer um pronunciamento denunciando aspas o crescimento horrível da violência doméstica em nível global fecho aspas pedindo para os governos adotarem providência para garantir proteção às mulheres e o Papa Francisco até o Papa Francisco abordou o tema ressaltando preocupadíssimo o seguinte às vezes dizer estou lendo entre aspas corre o risco de ser submetidas a violência por uma convivência da qual leva a uma carga muito grande corre o risco não o Papa Francisco as mulheres as mulheres estão sofrendo realmente este inúmeras violências como sabemos disso mais uma vez insisto na importância do debate desses temas de se lançar luz sobre essas sombras de moda construirmos juntos sociedade civil e autoridades do Estado uma solução para acabarmos com essa triste realidade o tempo passa mas não podemos deixar que ele apague lembranças importantes importantes da nossa história como a marca como a que marca a data de hoje no dia 8 de março de 1857 operários de uma fábrica de tecido na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande mobilização para reivindicar melhores condições de trabalho e recuperação de salários com os homens a manifestação foi reprimida com violência extrema as mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi insediada aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizada naquela fábrica em 1910 durante uma conferência na Dinamarca decidiu-se que por isso o 8 de março passaria a ser o dia internacional da mulher em homenagem àquelas corajosas mulheres que deram suas vidas na defesa dos seus direitos e em 1975 o decreto da ONU oficializou essa importante data comemorativa nessa simbólica data em que se comemora a grandeza e a importância da mulher suas avatares e conquistas esperas que essas encansáveis lutadoras que são esteio do lar a estrutura da família possam viver plenamente sua cidadania e ser felizes objetivo comum de todos nós agradeço a todos neste momento pela paciência com que ouviram eu espero não ter incendido muito e se me incendi eu peço que me perdoe porque o tema embora recorrente ainda me causa empolgação e agradeço por isso mais uma vez o roso convite para participar desse encontro reiterando meus sinceros cumprimentos pela benícia iniciativa do ministro presidente Humberto machins e pela cuidadosa organização do evento a juíza Sandra Silvestre e para encerrar para encerrar eu valho mais uma vez eu não consigo encerrar um seminário dessa natureza sem valer valer das palavras de Cora Coralina poetisa goiana né poetisa do sorrado saudosa memória saudosa memória e que era uma mulher à frente de seu tempo eu sei quase todas as poesias dela de cor que eu falo muito e ela disse assim certa vez aspas o passado foi duro mas deixou o seu legado saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar minha condição de mulher nasci em tempos rudes aceitei com tradições lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo aprendi a viver mas eu gostaria também de deixar a todas as mulheres nessa oportunidade eu recebi hoje centenas vou ver se eu consigo aqui achar uma delas que eu achei muito importante e que quero dedicar dedicar a todas as mulheres nessa oportunidade não sei se eu vou achar com a rapidez que eu espero aqui dentro das mensagens que recebi mas tem uma que achei muito importante e que diz assim infelizmente não estou achando e diz assim pra nós toda força toda garra toda sorte toda luz toda flor toda cor toda vida todo bem todo respeito muito amor auto amor pra todos nós todo amor do mundo feliz dia das mulheres e estas são palavras que me foram encaminhadas por Rita Maitana e que ela deu o título de viver por amor agradeço a todos principalmente essa paciência com que ouviram as minhas palavras uma boa tarde a todos obrigada ministra Laurita Vaz por motivo de outros compromissos na agenda a ministra Laurita terá que se ausentar antes do término do nosso evento agora para fazer uso da palavra convidamos a vice-presidente da comissão nacional da mulher advogada da OAB nacional Alice Bianchini boa tarde doutora Alice por favor fique à vontade boa tarde Kátia boa tarde a todos que estão nos assistindo um cumprimento muito especial inicialmente aqui as minhas colegas de painel ministra Laurita Vaz já que vai se ausentar eu gostaria de dizer que seu estado de Goiás não que se refere a estatísticas é o estado com maior dificuldade de uma mulher se eleger política o homem tem 6.5 mais chance de se eleger político do que uma mulher então é só para dar um dado porque na verdade a minha ideia é exatamente trabalhar com números a Fernanda Marinela me conhece já há bastante tempo a Fernanda sabe que eu gosto de números e eu gosto de dizer o seguinte o que não se mete não se muda e eu queria então continuar os meus cumprimentos em relação a delegada Tânia Fogaça Fernanda Marinela nossa amiga queridíssima desde 2013 estamos nessa batalha na comissão da mulher advogada é responsável por eu estar dentro da comissão desde a primeira gestão estive na segunda gestão e agora estou na terceira gestão também na comissão da mulher advogada agradeço de coração Fernanda ministra Damares a conselheira Tânia Regina a ministra Adelaide são mulheres que de luta mulheres de muita luta mulheres que têm uma trajetória de sucesso e eu fico assim muito honrada de estar ao lado de mulheres de tanta luta e de trajetória de sucesso e que carregam no seu próprio nome as suas próprias biografias ministro Humberto Martins parabenizo também pela sua fala muito sensível à questão feminina é muito importante a gente ter um homem parceiro aliado parabéns ministro Humberto Martins e ministro Humberto Martins fez referência à Constituição Federal e eu queria dizer que a nossa Constituição Federal lá de 1988 ela diz homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e a parte das obrigações homens e mulheres estão ali junto junto não tem nada de obrigação que o homem tenha que as mulheres não tenham mas quando a gente vai para o lado dos direitos realmente a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande em relação a isso eu queria aproveitar a experiência que eu tenho em termos de academia em termos de estudos sobre a questão dos direitos das mulheres tenho estudado isso desde o século passado desde 1985 que eu começo a me debruçar com os estudos dos direitos das mulheres e eu queria trabalhar exatamente aproveitar essa oportunidade para falar de números por conta dessa perspectiva de que o que não se mede não se muda e a partir do momento que a gente traz números qual é a minha expectativa é que o conhecimento acerca dos números da condição da mulher brasileira em pleno século XXI cause uma conscientização de toda a sociedade em relação a este papel da mulher e essa conscientização ela precisa efetivamente se transformar num envolvimento e numa indignação e é exatamente a indignação que vai trazer uma ação e pode trazer então uma ação transformadora e a perspectiva nossa é exatamente essa é mudança eu tenho certeza que todas nós que estamos aqui estamos ansiosos e o ministro Humberto também por mudança e que mudanças são essas o que nós precisamos mexer aonde que nós estamos com o problema e eu queria então começar apresentando três dados sobre a condição da mulher na sociedade depois mais três dados sobre a questão da violência contra a mulher os três primeiros dados sobre a condição da mulher na sociedade vão nos trazer uma informação no sentido de que 41% das mulheres brasileiras elas desistem de seus sonhos e aspirações olha que coisa triste né queria ser ser advogada queria ser médica queria ser enfermeira queria ser assistente enfermagem ou seja o que que ela quiser que ela fosse querer ela desiste 41% 45% das mulheres brasileiras elas tem medo de lutar pelos seus direitos então a gente tem por exemplo uma lei Maria da Penha considerada uma das três mais avançadas do mundo mas as mulheres não acessam a lei Maria da Penha exatamente porque elas tem medo de lutar pelos seus direitos não é que elas não conheçam seus direitos elas sabem que tem a lei Maria da Penha elas sabem que tem a medida protetiva de urgência elas sabem que elas devem denunciar mas elas tem medo e a gente vai ter um outro dado que eu sempre gosto de compartilhar com o máximo de pessoas que me é possível porque é um dado que a gente tem que pensar muito né com as nossas mentes e corações e diz respeito a meninas brasileiras a partir de seis anos de idade e a estatística vai dizer pra nós que meninas brasileiras a partir de seis anos de idade 40% delas se sentem menos inteligente do que os meninos e desistem de fazer atividades então a gente está aqui festejando mulheres né com uma trajetória incrível mas a gente precisa saber da dificuldade de nós mulheres desde quando meninas de nos entendermos como sendo alguém tão capaz quanto os homens e essa perspectiva eu acho importante da gente trabalhar e a gente refletir e a gente pensar e fazer a nossa meia culpa porque a gente tem que pensar um pouquinho que lugares que nós estamos levando essa menina de seis anos de idade pra que na sua micro existência na sua micro vida na sua micro percepção de mundo ela já faça uma leitura internalize que ela é inferior internalize que ela é menos inteligente internalize que ela é menos capaz então são dados que eu acho que são importantes porque eles dão um termômetro de como é que nós estamos na condição de mulher na sociedade e é claro que daí quando a gente vai e eu vou trazer três dados sobre a violência contra a mulher a situação vai ser bem grave não podia ser diferente deu a lógica e quando a gente vai pra essa questão da mulher nós vamos nos deparar com uma pesquisa data senado é a última pesquisa que nós temos em que vai ser perguntado pras mulheres vítimas de violência então são as mulheres vítimas de violência e é perguntado pra ela você que sofre violência por que que você não denuncia o agressor e nós vamos encontrar com 62% a resposta no sentido de que eu não denuncio meu agressor por medo e aí volta esse tema importante pra gente colocar e aí a gente tem que raciocinar um pouco porque é fato que é verdade e é importante nós falarmos pras mulheres que sofrem violência denuncie mas a gente precisa também empoderar essas mulheres a gente precisa encorajar essas mulheres a gente precisa dar condições pra que essas mulheres de fato possam usar esse direito que lhe é dado no sentido de o direito de viver uma vida sem violência e a gente tem então essa perspectiva muito ruim na nossa sociedade outro dado sobre a violência contra a mulher no Brasil e agora eu tô falando de mulheres mortas no ano de 2019 do total de mulheres mortas no Brasil em 2019 nós vamos encontrar que quase 90% foram mortas pelas mãos daqueles que dizem amar essas mulheres ou seja é o marido é o ex-marido é o namorado o ex-namorado o ficante ou seja a pessoa com quem ela tem um relacionamento e aí que a gente vai pensar também quando a gente fala e a ministra Laurita falou isso muito bem o que está acontecendo com a pandemia e as mulheres dentro dos seus lares que deveria ser um lugar acolhedor mesmo antes da pandemia nós já tínhamos basicamente 60% das mortes de mulheres que aconteciam dentro das suas residências então estamos de novo dados de 2019 mortes de mulheres aonde as mulheres estão morrendo 60% dentro das suas próprias residências o que significa dizer que o lar não é um lugar seguro das mulheres e vamos tentar imaginar o que está acontecendo então de pior ainda nesse período da pandemia se a gente pensar no antes da pandemia que as pessoas podiam sair de casa festar se divertir a gente brincava assim que na verdade a mulher que gosta de balada estava mais segura do que a mulher que fica em casa quer dizer um total absurdo você imaginar que a segurança está muito mais na rua do que dentro do seu próprio lar então são dados que a gente precisa falar e principalmente na medida em que a gente compreende esses dados em relação a mulher a gente tem que virar o lado da moeda e começar a compreender também toda essa questão da violência pela perspectiva masculina e a gente faz essa pergunta como eu mesma respondi o que está fazendo com que as mulheres fiquem no relacionamento violento e elas estão dizendo 62% em relação ao medo agora quando a gente faz para os homens essa mesma pergunta e raramente a gente faz o que está acontecendo com um homem para ficar e a média brasileira as mulheres ficam no relacionamento violento por 10 anos então o que está fazendo com que esse homem fique 10 anos praticando violência contra a sua esposa contra a sua companheira o que está fazendo com que os homens fiquem no relacionamento violento praticando a violência porque a gente pergunta para as mulheres por que as mulheres não saem do relacionamento violento mas a gente tem que também perguntar para os homens por que os homens não saem do relacionamento violento e essas perspectivas todas então de números de compreensão da sociedade de compreensão desses modos de relação entre homens e mulheres condição da mulher isso tudo que a gente vem falando que a gente está trazendo aqui nesse painel tão importante e faço também aqui uma referência a jornalista Kátia pela sua brilhante condução nesse painel tudo isso que a gente está falando quando a gente precisa primeiro fazer uma análise interna e quando a gente fala de feminismo quando a gente fala de empoderamento quando a gente fala exatamente de gênero a gente precisa entender que concepções são essas e a partir do momento que a gente consegue compreender essas concepções a gente consegue avançar o próprio STJ e aqui faço um elogio público numa decisão do ministro Rogério Schietti trouxe essa discussão para dentro do processo num caso da lei Maria da Penha em que se discutia se uma menina poderia ou não poderia ser destinatária da lei Maria da Penha alguns entendendo que no caso da vítima ser uma menina deveria ser toda a competência deveria ser do ECA Estatuto da Criança e do Adolescente e a vara de família da criança desculpa a vara da criança e adolescente e outro entendendo que não que era o caso da aplicação da lei Maria da Penha e vara de violência doméstica e familiar contra a mulher essa discussão chega o STJ e o STJ então entende nesse sentido de que opa vamos pensar de que mulher a lei Maria da Penha está falando do que categoria é essa gênero que a lei Maria da Penha se refere e dentro dessa decisão efetivamente traz um conceito de gênero traz inclusive falas sobre a questão do feminismo na medida em que a gente compreende a partir do próprio dicionário que feminismo é a busca da igualdade entre homens e mulheres então essas perspectivas todas precisam ser compreendidas pela sociedade sob pena da gente voltar aqui ministro Humberto daqui a 20 anos e a gente está falando essas mesmas estatísticas porque as estatísticas inclusive vão dizer para nós que se tudo continuar como está vão tirar a pandemia que piorou muito com a pandemia vamos imaginar antes da pandemia estava melhorando a condição da mulher na sociedade estava mas se continuasse no ritmo que é o ritmo tartaruga vamos dizer assim nós levaríamos cerca de 100 anos nas previsões mais otimistas para efetivamente termos a igualdade entre homens e mulheres no Brasil e o dado relevante quanto mais desigualdade de gênero mais violência de gênero nós temos também então é claro que a gente tem que se preocupar com a desigualdade de gênero porque ela está causando a violência de gênero então todas essas questões que a gente menciona todas as questões que a gente traz e eu gosto de trabalhar em números e já aconteceu de um livro meu ter tantos números que alguém abriu lá e disse poxa mas ela é da contabilidade da estatística ela é do direito de que área que efetivamente ela é porque realmente trazia muitos números e é isso que eu acho que é importante a gente tem que conhecer a nossa sociedade e a gente tem que se conhecer se conhecer significa perceber a cada dia o que que nós estamos fazendo para ajudar a superação da desigualdade entre homens e mulheres e o que que nós estamos fazendo que nós estamos atrapalhando inclusive que às vezes a gente está atrapalhando então a gente tem que ter essa visão muito segura em relação a isso e a gente compreender que sim nós temos nós temos diferenças entre homens e mulheres nós somos diferentes entre homens e mulheres nós somos diferentes entre mulheres entre nós mesmos os homens são diferentes entre si mas as desigualdades não podem ser convertidas em desculpe as diferenças não podem ser convertidas em desigualdades vou citar um exemplo temos sim uma diferença mulher engravida homem não engravida até aí ok não tem nenhum problema essa diferença agora o fato de uma mulher ter um filho não pode chegar a uma injustiça como os dados do IBGE vão trazer para nós que uma mulher que tem um filho o fato de uma mulher ter um filho significa que ela vai ter na média uma diminuição de 24% do seu salário quer dizer como assim porque se é só mulher que engravida e que bom que a gente quer continuar engravidando porque simplesmente se as mulheres decidem não engravidar nós vamos ter o fim da humanidade vamos ter o fim da humanidade agora se é uma condição que é só da mulher essa condição não pode ser exercida com esse prejuízo com essa injustiça então nós temos sim que ter ações afirmativas para que essas diferenças não sejam convertidas em desigualdade e aí já aproveitando então essa situação que nós estamos aqui vou trazer mais um dado mais um número que diz respeito a uma pesquisa que foi feita no ano passado já no período da pandemia e vai perguntar fazer aquela pergunta daquela frase que todo mundo conhece afinal de contas em briga de marido mulher se mete a colher ou não se mete a colher e aí eu fui numa expectativa enorme que eu ficava imaginando vamos pensar assim 90% vai ter um 10% que vai entender que não se mete em briga de marido mulher mas na verdade nós vamos encontrar na nossa sociedade 46% para dizer que sim se mete a colher 46% dizendo que se mete a colher o restante em parte neutro não se mete não se mete tanto mas enfim para dizer categoricamente no sentido olha em briga de marido e mulher nós temos sim que meter a colher nós tivemos só 40% na minha opinião só 46% eu fiquei frustrada eu queria mais porque de fato nós temos que entender que essa questão da desigualdade essa questão da violência é um assunto da sociedade e ela tem que ser trazida tem que ser trabalhada por todos nós da sociedade e essa questão de perspectiva de gênero que é um tema que está agora no próprio Conselho Nacional de Justiça que é uma recomendação no sentido de que os tribunais de justiça capacite os juízes e juízas com perspectiva de gênero essa é uma questão que ela tem que estar em toda a nossa sociedade e vou dar um exemplo aqui em relação à medicina eu não sei se vocês têm essa informação mas nós estamos nós mulheres morrendo mais do que os homens de infarto não porque nós tenhamos mais infartos mas porque efetivamente os sinais dos homens de infarto e os sinais das mulheres do infarto podem ser diferentes e aí às vezes a mulher está tendo um infarto não se consegue entender porque nós não conhecemos os sinais femininos só conhecemos os sinais masculinos e essa falta de informação está fazendo com que as mulheres não cheguem até os meios necessários para o seu tratamento para a prevenção e inclusive no momento que está efetivamente tendo um infarto dos cuidados necessários e aí demora assim muito tempo e a mulher então acaba morrendo por conta disso então vejam como é importante a gente compreender que somos diferentes sim como é importante a gente compreender que a gente tem situações importantes para a gente verificar entre homens e mulheres mas de novo as desigualdades ou melhor as diferenças não podem ser convertidas em desigualdades e aí para finalizar finalizar mesmo estamos aqui com tantas mulheres tão poderosas e tão importantes eu me lembrei de uma pergunta que foi feita a uma mulher poderosa e aí foi feita a pergunta seguinte você se sente poderosa fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e ela responde não me sinto cansada e essa é a sensação de cansaço principalmente agora na pandemia é algo de que a gente tem que cuidar temos que cuidar a ministra Laurita falou isso temos que cuidar é muito grave essa situação da pandemia realmente e nós não temos mais a dupla tripla jornada de trabalho na verdade a gente tem um trabalho contínuo a gente já dorme pensando na escola dos filhos que é em casa agora no que tem que comprar no que tem que higienizar nos cuidados que nós vamos ter e tal a gente não consegue mais ter tranquilidade e é esse o momento que a gente precisa abrir o jogo e precisamos dizer que essas tarefas quando a gente fala das obrigações que estão lá na Constituição a gente ainda tem uma situação interessante porque muitas obrigações como por exemplo as obrigações do lar não são divididas entre homens e mulheres quando lá a Constituição diz homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações mas as obrigações do lar estão recaindo muito nas costas e nas mãos das mulheres e isso tem causado prejuízos sérios inclusive levando a própria violência e é por isso então que eu fico aqui fazendo a convocação aos homens que tomem muito cuidado porque às vezes a gente vê um amigo nosso dizendo poxa sou um marido legal porque eu ajudo a minha mulher não você não ajuda você divide as tarefas domésticas e aí a última pesquisa então que eu vou mencionar é para dizer da Suécia durante 26 anos que faz pesquisa com homens só com homens e que traz uma conclusão muito interessante dizendo que o homem que lava a louça é mais feliz o homem que lava a louça tem mais saúde exatamente por essa capacidade de ver o outro por essa capacidade de perceber o outro por essa capacidade de dividir com o outro todas as situações da sua vida então fico aqui muito agradecida também por essa oportunidade de estar com vocês e ficamos aí à disposição para questionamentos caso sejam necessários muito obrigada pela oportunidade Obrigada doutora vamos ouvir agora a delegada da Polícia Federal doutora Tânia Fogaça Muito boa tarde todos me ouvem bem sim, obrigada Ministro Humberto Martins é um grande privilégio obrigado pelo convite o senhor que é presidente do Conselho da Justiça Federal e nos apoia tanto no sistema penitenciário federal é um grande orientador agradeço por isso também além de reforçar o agradecimento pelo convite ministro Ministra Laurita Vaz que fala maravilhosa obrigada privilégio também estar dividindo o painel com a senhora a nossa doutora Alice Bianchini satisfação conselheira Fernanda Marinela nossa ministra Damares Alves ministério com o qual nós temos diversas parcerias aqui no DPEM também no Ministério da Justiça e Segurança Pública também é uma satisfação dividir o painel com a senhora ministra também é uma boa tarde para a conselheira Tânia Regina minha charata as duas Tânias hoje aqui no painel e também a ministra do Tribunal Superior do Trabalho Delaide Alves senhoras eu preparei hoje uma manifestação em forma de slides para a gente continuar falando sobre dados porque é importante falar sobre dados eu quero falar mais sobre essas informações de segurança pública do que sobre mim mesma sobre a minha trajetória mas é relevante que eu me apresente rapidamente eu sou delegada de Polícia Federal há 18 anos e atualmente estou aqui no Departamento Penitenciário Nacional atendendo o convite do nosso ministro André Mendonça como diretora geral alguém do cerimonial pode me auxiliar e colocar os slides pode passar para o segundo sim falando de números então no Ministério da Justiça nós temos alguns levantamentos a partir de dados dos estados em relação às polícias numa página pública mantida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública nós temos alguns números ali em relação ao gênero quantos policiais temos no Brasil quantos policiais mulheres temos no Brasil essa primeira lâmina mostra em relação às polícias militares então um efetivo total no Brasil de 411 mil policiais apenas 46 mil 220 são mulheres pode passar próximo slide fala das polícias civis da mesma forma o levantamento é feito e temos o apontamento para 29.124 mulheres trabalhando nas polícias judiciárias dos estados por favor em relação ao corpo de bombeiros também existe esse acesso que é público qualquer cidadão interessado pode acessar na página do MJ temos no corpo de bombeiros nos corpos de bombeiros militares 18.069 policiais por favor já na esfera federal senhoras falando da polícia federal apenas 12,7% são mulheres então 1.381 colegas na polícia rodoviária federal também temos 9,1% 1.038 colegas por favor e ingressando agora para falar um pouquinho sobre o sistema penitenciário federal e também dos estados aqui no DPEM nós temos como atribuição como é de conhecimento de todos a manutenção a gestão das cinco penitenciárias federais onde ficam recolhidas as pessoas que são identificadas e condenadas como lideranças criminosas dentre outras características e para esse trabalho nós temos cerca de 1.400 servidores e dentre esses 353 quando nós falamos de sistema penitenciário nós não estamos falando apenas da segurança prisional no sistema o estado também tem a obrigação de prestar as assistências a saúde educação assistência social e temos profissionais que atuam nessas áreas então dentro desse número 353 estão os policiais penais mas também esses outros profissionais odontólogos enfermeiros assistentes sociais etc já olhando para o Brasil num efetivo de aproximadamente 116 mil policiais penais que trabalham nas cerca de 1.400 unidades prisionais que temos no Brasil 30 mil deles são mulheres por favor um dado que é importante registrar no Brasil nós não temos secretárias secretárias de segurança pública e sequer secretárias de gestão prisional é algo que deve ficar registrado que serve para a nossa reflexão não se trata de crítica aqui mas eu penso que saber dos dados e entender como é a estrutura da segurança pública no Brasil é importante nós temos porém diretoras gerais diversas diretoras espalhadas pelo Brasil dentro das estruturas da segurança pública superintendentes regionais e chefes de unidades policiais por favor a questão não é algo que seja discutido somente no Brasil fiz um recorte hoje aqui rapidamente sobre o FBI também lá existe uma diferença significativa que no último quadrante abaixo à direita nós temos o recorte dos special agents são os policiais do FBI e a diferença também é bastante significativa em 2010 as mulheres eram 18,8% naquela agência norte-americana em 2020 não aumentou muito muito embora seja um pouco mais do que no Brasil temos um número de 20,9% de agentes especiais no FBI por favor por que que esses dados são importantes e por que que nós precisamos então ter o incremento da participação feminina na segurança pública senhores não apenas e se não bastasse já a previsão constitucional nesse sentido de igualdade entre homens e mulheres como muito bem tratado pelas autoridades que falaram anteriormente nós temos ainda abaixo da constituição algumas previsões legais que exigem que atos praticados pela segurança pública ou sejam por mulheres na nossa lei de execução penal no artigo 77 parágrafo segundo que fala de unidades prisionais femininas está ali disposto que essas unidades devem ser dirigidas por mulheres além disso o próprio código de processo penal também estabelece quando fala da revista pessoal e aí também abarcada a própria revista íntima muito comum nas unidades prisionais onde há necessidade exige que quando uma mulher for revistada essa revista deve ocorrer por outra mulher na excepcionalidade dessa revista ela deve ocorrer por outra mulher além disso a lei maria da pen também estabelece que o atendimento prioritariamente da vítima de violência contra a mulher o atendimento será feito também por outra mulher evoluindo um pouco mais ações veladas das polícias qualquer ação policial que necessite ter uma incursão em locais onde a polícia não possa ser identificada para algum levantamento de inteligência fotografias vídeos ou até gravações com ordens judiciais as ações veladas exigem que as pessoas participantes os policiais eles tentem se confundir naquele ambiente por isso a participação da mulher para compor equipes é interessante também nesse sentido dentro do sistema de segurança pública e além disso senhoras é o acolhimento geral do estado às vítimas muito embora não haja exigência sempre que as vítimas sejam atendidas por mulheres mas eventualmente se uma vítima ou alguém que passe por alguma unidade de segurança pública demonstre que está mais à vontade em conversar com uma mulher é interessante que o estado tenha essa capacidade essa estrutura e se apresente como alguém que acolha aquele cidadão que está procurando uma unidade de segurança pública já tive experiências nesse sentido trabalhando em delegacias em tempos já passados em situações que pessoas se sentiam mais à vontade em conversar com uma mulher já fui procurada inclusive para fazer uma oitiva fazer um acompanhamento ou até uma palavra existe essa característica no feminino por favor não é demais também trazermos os dados aqui sobre as mulheres que estão presas no sistema penitenciário brasileiro de todo o montante de pessoas presas que soma aproximadamente 700 mil pessoas incluídos todos os regimes e também as prisões cautelares nós temos 37 mil mulheres privadas de liberdade então são 4,91% a manutenção dessas mulheres dentro das unidades prisionais também exige que tenha um aparato com outras mulheres como contraparte para a realização de acompanhamentos direção de unidades prisionais revistas e todas as necessidades que esse público tem o direito e gera para o estado hoje nós temos 115 unidades prisionais femininas como a gente pode modificar esse quadro já encaminhando para o final senhores alguns pontos para a gente refletir um pouco se precisamos avançar em cima das informações e precisamos evoluir inserir mais a mulher não só por uma questão legal mas também por uma questão de eficiência do estado brasileiro nós temos que pensar quais os entraves que eventualmente estão sendo apresentados temos que refletir sobre a criação de entraves desnecessários ao acesso da mulher nas carreiras de segurança pública em alguns concursos de acesso a determinadas carreiras níveis de exigência podem estar sendo colocados de maneira desnecessária uma prova física que seja exigência demais diante da atividade que será exercida isso tem um poder muito grande de diminuir o acesso da mulher nas carreiras da segurança pública eventualmente uma cota máxima de mulheres dentro de algumas carreiras policiais todos esses entraves tem que ser repensados para que a gente de fato consiga ter uma eficiência e um acolhimento das mulheres dentro do sistema de segurança pública outro ponto também para a reflexão é a criação das chamadas trilhas funcionais dentro das carreiras as trilhas funcionais são importantes prestigiam são na verdade a execução da gestão por competência dentro das organizações mas nós não podemos esquecer que houve e ainda há um gap um espaço muito grande em que as mulheres não ocupavam posições de gestão nas instituições então se formos criar dentro da segurança pública trilhas funcionais para que uma um policial assuma uma direção geral uma direção uma superintendência exigindo que ele tenha passado por chefias anteriores e considerando que as mulheres somente agora começaram a assumir talvez as mulheres fiquem de fora então é a atenção que nós trazemos a discussão exatamente isso desenhar trilhas funcionais sem esquecer que as mulheres ficaram durante muito tempo sem serem convidadas ou exercendo chefias a eliminação de preconceitos é essencial convidar uma mulher o convite para uma mulher assumir a gestão de alguma unidade em segurança pública seja no sistema prisional no nível estadual federal deve ser feito não se deve ter a dúvida antes de conversar com a própria interessada não se deve ter uma barreira anterior imaginando que a mulher não vai aceitar porque eventualmente a família será um entrave ou será algo muito difícil para se exercer não os gestores tem que fazer os convites tem que aceitar o sim tem que aceitar o não dar a oportunidade para a mulher sentar a cadeira sentar a mesa para discutir trazer suas ideias compor melhores decisões e finalmente o entendimento bem complexo sobre o processo democrático não existe discussão democrática sem a oitiva sem a escuta de todas as opiniões no Brasil somos em maior número no Brasil temos experiência suficiente para sentar a mesa de discussão trazer o nosso ponto de vista trazer a nossa experiência e o Estado quando traz a mulher para discussão uma mesa plural certamente gerará melhores discussões num processo democrático muito claro como deve ser no nosso país eu agradeço minha fala é rápida prestigio as pessoas que já falaram anteriormente estamos à disposição no Departamento Penitenciário Nacional e também no próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública desejo um excelente dia 8 de março para todas as senhoras e em especial aqui a equipe do Departamento Penitenciário Nacional muito obrigada uma boa tarde obrigada delegada agora eu convido a conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público doutora Fernanda Marinela que também atua como professora e vai compartilhar um pouco da sua trajetória senhoras e senhores boa tarde a todos em primeiro lugar gostaria de começar a minha fala cumprimentando hoje todas as mães cumprimentando com muito amor com muita gratidão com muita força e com muita energia especialmente aquelas mães e as famílias que estão sofrendo pelas perdas em razão da Covid-19 em nome dessas guerreiras eu cumprimento todas as senhoras e os senhores que nos acompanham nesse encontro de hoje gostaria de cumprimentar ainda o ministro Humberto Martins e ministro Humberto Martins que é o meu conterrâneo que sou a Lagoana de coração mas acima de tudo divide comigo uma honraria gigante que é ser membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Alagoas e nesse título nós nos encontramos na luta pela advocacia durante alguns anos então ministro Humberto o meu orgulho de dividir esse título o meu orgulho de estar nesse evento de hoje e o meu orgulho de viver presidente do Superior Tribunal de Justiça parabéns pela sua trajetória e pelo seu sucesso e parabéns pelo evento de hoje gostaria também de cumprimentar a nossa querida ministra Laurita e parabenizá-la pelas palavras e pelos ensinamentos no nosso encontro de hoje queria cumprimentar ainda a ministra Delaide porque tenho muito orgulho de sua história e de sua trajetória queria cumprimentar ainda a ministra Damares e dizer ministra Damares precisamos muito da sua atuação nesse momento que o país está passando parabéns pela realização e pelos cuidados que vem tendo queria cumprimentar ainda a conselheira do Conselho Nacional de Justiça doutora Tânia Regina que também tem sua origem na advocacia e que também exerce também o papel no Conselho Nacional de Justiça queria cumprimentar ainda a minha colega advogada Alice Bianchini que foi comigo membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada e que hoje vem atuando também na comissão e como conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil queria cumprimentar ainda a doutora Tânia Fogaça doutora Tânia os números são importantes e a segurança pública no nosso país ela é indispensável para que todos os desdobramentos do combate à violência no nosso país aconteçam então seus números nos revelam grandes preocupações bom mas o nosso encontro de hoje queria em primeiro lugar exercer a minha gratidão a gratidão por todas as mulheres que me antecederam nessa nossa história digo que nós somos herdeiras de um legado de mulheres guerreiras que deram a sua vida a sua liberdade a sua dignidade a sua força para que nós pudéssemos chegar até aqui chegar até aqui com o direito de ser cidadã com garantia de votar e de ser votada com garantia de ter a liberdade de escolher estar ou não no casamento com o direito de denunciar com o direito de pedir ajuda com o direito de ter voz graças a essas mulheres nós chegamos até aqui na condição que nós estamos e portanto a minha gratidão o meu muito obrigada a todas essas mulheres mas hoje também é um dia que eu sempre digo de comemoração devemos comemorar porque nós devemos olhar para trás e ver quanto nós conquistamos para chegar até aqui e para falar dessas conquistas vamos lembrar da constituição de 1824 em 1824 no Brasil nós mulheres aparecíamos na constituição somente em dois pontos dois elementos primeiro para dizer que nós éramos simples objetos e seríamos negociadas no dote para o casamento portanto pouco importava a nossa escolha para se casar pouco importava a nossa escolha para ser feliz e segundo momento nós éramos tratadas de forma completamente indiferente na sucessão ao trono na sucessão ao poder no nosso país nós mulheres naquela época éramos tratadas de forma discriminatória e praticamente invisíveis na sociedade brasileira mas de lá para cá muitas conquistas aconteceram e vamos então lembrar da constituição de 1988 a tão sonhada e desejada constituição ou carta da democracia a constituição cidadã que trouxe como muitas já citaram aqui a igualdade entre homens e mulheres a igualdade em direitos e bem lembrou a colega Alice e obrigações infelizmente mais obrigações do que direitos mas não é isso que nós queremos e de 1988 para cá leis importantes também efetivaram os nossos direitos no país e aqui vamos lembrar da lei da união estável vamos lembrar ainda da lei que garante os alimentos davídicos e a paternidade responsável vamos lembrar ainda da lei Maria da Penha e a lei que reconhece o feminicídio no país foram muitas conquistas legislativas eu sempre digo que nós não vivemos hoje um problema de falta de leis os nossos direitos estão previstos na constituição os nossos direitos estão previstos na lei o que eles precisam agora é sair do papel e efetivamente transformar a nossa realidade e a ministra Laurita foi muito feliz quando disse nós conquistamos o direito ao voto 32 no âmbito nacional na constituição federal em 1934 mas vamos lembrar que em 34 nós mulheres garantimos o direito ao voto somente para aquelas que exercessem atividade remunerada portanto não era o voto para todas as mulheres brasileiras em 1965 com o advento do código eleitoral é que essa exigência desapareceu mas mesmo neste momento o direito ao voto para as brasileiras não era uma garantia absoluta esse direito só se efetiva de forma plena ontem eu digo ontem 1985 porque somente a partir de 1985 que os analfabetos no Brasil conseguiram o direito de votar e naquela oportunidade nós mulheres ainda representávamos um número elevado dos analfabetos no nosso país portanto o nosso direito pleno ao voto só aconteceu em 1985 e aqui vamos lembrar por essa razão e se não por acaso nós mulheres somos minoria nas casas legislativas somos minoria nos cargos de comando do nosso país infelizmente o nosso legislador ele ainda é homem e assim como tal ele pensa como homem o que significa dizer que as leis no país não revelam as necessidades das mulheres brasileiras as leis no nosso país não revelam o desejo e as prioridades das mulheres brasileiras portanto essa é uma realidade que nós precisamos mudar e se não por falta de capacidade será que o problema é de capacidade das mulheres e é por isso que elas não ocupam essas cadeiras é óbvio que não o problema não é de capacidade efetivamente o problema está na estrutura dos partidos políticos do nosso país a estrutura dos partidos políticos do nosso país não prestigiam as candidaturas femininas porque nós mulheres infelizmente não participamos da mesa de debate e deliberação enquanto nos partidos políticos nós mulheres estivermos no apenso do partido digo o partido tem lá sempre um apenso é o PSDB mulher o PSL mulher é o DEM mulher é o PT mulher e assim por diante enquanto nós mulheres estivermos somente no apenso dos partidos políticos nós não teremos efetivamente a representação necessária nas casas legislativas e eu conto na minha história que a política no nosso país ela se discute na mesa do bar e quantas vezes nós mulheres não estamos na mesa do bar então você vai dizer os homens não querem a presença das mulheres nos espaços de poder eu não acredito nisso acho que muitas vezes eles sequer se lembram da existência das mulheres nós não estamos na mesa do bar porque infelizmente estamos ainda travadas nos espaços privados dos trabalhos domésticos das mulheres realidade essa que precisa ser modificada para ontem mas essa é uma mudança cultural que está acontecendo a cada dia no nosso país eu digo que alguns exemplos revelam essa mudança basta observar o que está acontecendo no cinema no mundo hoje há bem pouco tempo atrás senhoras e senhores devem se lembrar daquele filme chamado Caça Fantasmas e naquele filme Caça Fantasmas as mulheres apareciam no filme sim quem caçava o fantasma era o homem claro e as mulheres apareciam como a secretária gostosona e burra infelizmente mas de lá para cá as coisas mudaram e na última versão as mulheres caçavam os fantasmas e por que não o homem ser o secretário gostosão e burro qual o problema disso afinal de contas essas características não são características do gênero não são características de homens e mulheres mas sim de qualquer indivíduo e vamos registrar ainda o filme Mulher Maravilha meninas meninos vocês se lembram com certeza na infância assistiram os super heróis e naquela oportunidade sempre eu me lembro do que desejava que a Mulher Maravilha aparecesse no filme infelizmente ela aparecia lá no finalzinho numa cena quase nada para fazer mais mas nós ganhamos um filme inteiro da Mulher Maravilha isso é motivo de comemoração é fato que nós estamos mudando a cultura mas vale registrar que no filme Mulher Maravilha que foi recordista de bilheteria assim como os demais filmes de super heróis desse momento Mulher Maravilha ganhou a atriz 10% do que os autores ganharam para fazer os mesmos recordes de bilheteria é dizer portanto que infelizmente nós mulheres exercendo os mesmos papéis que os homens ainda ganhamos muito menos do que eles e essa é uma realidade que precisa ser modificada aqui vale registrar ainda algumas experiências que eu vivi tive a oportunidade aqui contou o ministro Humberto Martins no início da sua fala de ser presidente ou a primeira presidente da seccional da UAB de Alagoas na qual ele também presidiu e uma grande honra para mim ter participado dessa história e quando eu fui escolhida pelo meu grupo político para ser candidata a presidente da seccional eu me lembro que um colega virou para mim e disse mas Fernanda se você ganhar a eleição da UAB quem é que vai mandar na UAB e a pergunta sempre vem com aquela resposta não esperava jamais eu pensei que depois de ganhar a eleição eu pudesse mandar eu pudesse utilizar da minha caneta infelizmente essa discriminação ainda acontece com as mulheres em todos os cantos do nosso país portanto a distribuição das tarefas domésticas ainda é um desafio para as mulheres brasileiras a carreira das mulheres e o sonho da maternidade ainda é uma dificuldade a que contou muito bem Alice Bianchini a mulher é a única que tem essa garantia de ter filho de perpetuar as nossas gerações ainda assim ela paga um preço alto por isso ainda me lembro que quando eu engravidei do meu primeiro filho disse então ao meu chefe estou grávida ele virou para mim e disse e agora bom e agora vai nascer né felizmente vai nascer mas Fernanda isso ainda acontece no nosso dia a dia sem dúvida alguma e digo aos senhoras e aos senhores nunca fui impedida de estar aonde desejei estar mas nós temos que lembrar que muitas mulheres ainda são impedidas de estar ainda são impedidas de realizar o que desejam realizar e aqui registro teto de vidro no nosso país quantas barreiras invisíveis existem para que as mulheres ascendam na carreira a doutora Tânia mostrou aqui alguns exemplos contando a história das carreiras na segurança pública no nosso país aparência ainda tem muito valor versus a competência que as mulheres expressam as oportunidades para as mulheres nos relacionamentos no network ainda é muito diferente do que os homens o trabalho do cuidado no país não é remunerado e infelizmente em tempos de pandemia nós mulheres pagamos mais com o desemprego do que os homens vivemos hoje o momento da informalidade para o trabalho das mulheres que hoje sustentam muitas famílias brasileiras mas que infelizmente não tem a garantia do salário da remuneração segura no final do mês o assédio moral e o assédio sexual preocupam em todas as carreiras do nosso país os números são assustadores e levam muitas mulheres a morte e as mulheres não tem coragem de denunciar muitas vezes não há órgão responsável para receber essas denúncias e mais ainda muitas vezes quem pratica o assédio é autoridade competente para punir e a denúncia não vai a lugar nenhum a violência doméstica assusta todos os brasileiros ela está em todas as regiões em todas as religiões em todos os níveis econômicos e culturais de norte a sul no nosso país e o problema não é mesmo do vizinho Alice o problema é de todos nós o problema é de toda a sociedade brasileira o problema é de políticas públicas sim nós não podemos esquecer que nós mulheres somos as responsáveis pelas nossas histórias somos autoras e atrizes principais de cada uma das nossas histórias e portanto nos cabe sim contar do primeiro a último capítulo e nós não podemos impermitir que ninguém retire esse nosso direito falamos sim de mulheres valorosas que construíram a trajetória do nosso país até aqui e essas relações precisam sim modificar nós mulheres precisamos olhar para nós nesse dia 8 de março e ter orgulho da história que nós construímos até aqui e precisamos precisamos sim olhar para os homens que nos acompanham nessa trajetória e que lembre-se que reconheçam a liderança que nós exercemos e o papel importante da mudança das relações sociais dentro da família dentro da sociedade nós mulheres não queremos dominar o mundo para nós nós queremos sim dominar o mundo para dividir com os homens porque sem dúvida alguma as relações serão muito mais igualitárias e justas assim eu desejo a todas as mulheres nesse dia 8 de março todas as flores que sonharem e desejarem mas acima de tudo eu desejo a todas as mulheres respeito e o direito de escolher o que querem ser efetivamente obrigada a todos obrigada agora quem vai conversar com a gente é a ministra da mulher da família e dos direitos humanos da Maris Alves boa tarde ministra boa tarde boa tarde eu quero cumprimentar o ministro Humberto Martins querido amigo esse presidente que está fazendo um barulhão aí nesta corte e esse presidente que tem um coração corte rosa esse presidente que está com coração nas mulheres e a nossa luta vem de lá de trás já nesse enfrentamento a todas as violações de direitos contra mulheres no Brasil quero cumprimentar as demais ministras as conselheiras as doutoras que painel incrível que mulheres incríveis estão aqui e que dados que dados chocantes hoje de fato nós não temos muito a celebrar especialmente no ano de 2021 quantas mulheres nós perdemos por covid nos últimos meses quantas famílias estão tristes nesse exato momento quanta violência contra a mulher e eu estou ocupando um espaço de poder e a mim são dados grandes desafios grandes e tenho tentado dar essas respostas o que nós temos para fazer nesta nação tanta coisa gente tanta coisa quando eu vejo as senhoras falando de números de dados e eu sou a responsável pela execução da política pública vocês não tem ideia como dói aqui nas costas vocês não tem ideia o peso da responsabilidade temos no nosso país ainda queridos mulheres totalmente invisibilizadas nós temos no nosso país mulheres que ficaram esquecidas e nós estamos tentando trazer todas essas mulheres para a pauta todas essas mulheres à luz eu tenho as quebradeiras de coco e quando eu estou com elas vejo queridas que nem impressão digital mas tem se elas não tirarem a carteira de identidade antes dos 16 anos depois não vai conseguir tirar mais eu tenho as mulheres marisqueiras que até 12 meses atrás nem a categoria de pescadora eram elevada mulheres que eram abandonadas eu tenho aqui no nosso país as nossas mulheres escalpeladas e quando eu falo das mulheres escalpeladas as pessoas pensam que uma duas três não são milhares milhares de mulheres que sentem dor 24 horas por dia eu tenho mulheres na região ribeirinha que não tem acesso ao serviço de saúde não tem acesso ao serviço de segurança eu quando estou na região ribeirinha com essas mulheres eu tenho cenas como o que uma mulher faz diante de uma dor de dente num distrito que fica 12 horas de barco da primeira cidade sabe qual é a resposta que elas me dão o dente está doendo elas vão no fundo do quintal faz uma fogueira coloca uma faca esquenta a faca e sozinha arranca o dente porque ela vem no sol 12 horas num barquinho pra chegar até a primeira cidade que garantia ela tem que vai ter um dentista lá esses são os desafios que são postos a mim mulheres vítimas de todos os tipos de violência e aqui eu trago uma violência que me incomoda muito que é o incesto aí eu tenho que ouvir de especialista calma isso é cultural não posso admitir que estupro seja a cultura de minha nação que pedofilia seja a cultura da minha nação e tampouco o incesto vejo mulheres ribeirinhas esposa de seus próprios pais porque eles são os provedores o único homem que está ali o único provedor e como dizer pra esta mulher você não é obrigada a ser esposa de seu próprio pai e que opção eu tenho pra ela se não a política pública e como levar a política pública pra todas as mulheres num país continental num país deste tamanho com tantas dificuldades logísticas acreditem doutoras acreditem tem noite que a gente não dorme aqui nesse ministério tem noite que a gente chega a entrar em tristeza profunda e eu trabalho buscando alcançar todas as mulheres e aqui eu tenho uma mulher menina ainda somos doutora a doutora Alice a senhora gosta de números eu também gosto ainda somos o pior país da América Latina pra se nascer menina eu tenho a recém-nascida e aqui no nosso ministério é onde a gente recebe as denúncias de violação de direitos de meninas recém-nascidas bebês jovens adolescentes adultas idosas e eu tenho na minha nação ainda bebês recém-nascidas sendo estupradas e as imagens chegam doutoras as imagens chegam e às vezes não tiram o sono arrancam lágrimas da gente nós temos os canais de recebimento de denúncias e eu sou obrigada muitas vezes de assistir imagens de mulher idosa sendo estupradas temos doutor Humberto temos ministro Humberto uma realidade absurda nesta nação que é o estupro de mulher idosa eu tenho imagens aqui no ministério de mulheres de 91 anos de idade sendo estupradas no meu país doutoras são muitos os desafios são muitos e nós estamos tentando dar todas as respostas que a sociedade tanto quer nós estamos na busca da construção desse país que de fato respeite a mulher desse país que tem a violência contra a mulher de diversas formas vocês falaram aí da violência política mas nós temos a violência patrimonial nós temos a violência emocional contra a mulher todo dia toda hora confesso pra vocês doutoras que eu entendo que as respostas todas que a sociedade precisa só vai ser possível desse jeito aqui painéis como esse aqui e a junção de força DTN OAB o ST o tribunal as advogadas as formadoras de opinião mas a mulher lá na ponta quebradeira de coco também a líder comunitária quantas mulheres liderando comunidades nós temos no Brasil que a elas só faltam tão somente a oportunidade mulheres que podem sair dos bastidores mulheres fazendo grandes coisas grandes movimentos no país liderado por mulheres e a gente sabe disso e elas só estão esperando uma oportunidade eis-me aqui uma menina do interior do nordeste vítima de uma das mais terríveis violências contra menina no país por anos ali nos bastidores eis-me aqui me foi dada a oportunidade e digo uma coisa queridos eu não posso perder um segundo essa oportunidade que está sendo me dada e é dessa forma que eu tenho conversado com o Brasil e chamado todos os atores mesmo que tenhamos uma uma diferença mesmo que a gente possa divergir nas questões políticas até mesmo na questão partidária ou ideológica mas no fundo que todos nós estamos nesse painel queremos é a mulher brasileira protegida a mulher brasileira com oportunidade essa é a minha fala é juro pra vocês que eu acordei chorando hoje acordei chorando porque às vezes doutora doutoras e ministros dá a impressão será que nós estamos enxugando gelo será que nós estamos no norte errado a gente trabalha tanto e os números cada vez mais nos assustam hoje nós tivemos uma grande operação policial no Brasil e eu queria aqui encerrar minha fala falando isso para as senhoras e para o senhor ministro e para todos que estão nos acompanhando nós hoje fizemos a maior operação policial da história do Brasil na proteção da mulher eu tenho números apenas do final da manhã até o final da manhã foram presos 8.404 pessoas que agrediram mulheres e que violaram direitos de mulheres no país juro pra vocês que o número é legal pra gente fazer um relatório mas eu não gostaria de ter tanta gente presa porque violou direitos de mulheres no país nós tivemos 52 mil medidas protetivas assinadas até o final da manhã uma operação que começou dia 1º de janeiro e hoje ela foi deflagrada com o nome operação resguardo nós atendemos 160 mil vítimas gente só em uma operação 160 mil mulheres vítimas de violação de direito nós tivemos nas ruas hoje mais de 14 mil policiais em 1.800 municípios do país uma única operação quantas pessoas presas quanta gente sendo chamada pra falar com as forças de segurança o que está acontecendo quantas mulheres precisando de proteção até o final do dia com certeza esses números vão subir muito muito mas isso me entristece ontem nós entregamos para o Brasil um novo painel de direitos humanos onde os dados poderão ser buscados quase que instantaneamente e a gente apresenta lá milhares de registros de denúncias de violência contra a mulher e aí doutora Alice o nosso telefone tocou em 2019 4 milhões e 200 mil vezes aqui no ministério no ano de 2020 cai a gente sabia que ia cair por causa da pandemia a mulher ainda está isolada em casa com seu agressor a gente atendeu 3 milhões e 500 mil vezes o telefone mulheres de todas as idades inclusive a mulher surda agora pode falar conosco porque nós temos um sistema de vídeo chamada 24 horas das mulheres brasileiras fora do Brasil sofrendo violência das mais variadas onde quando apresentei o número e o nosso nossa forma de registro agora ela é eu não vou dizer a mais eficiente mas é o que melhor podemos entregar para o Brasil e os números crescem eu disse gente eu não quero celebrar aqui não uau estamos conseguindo registrar as denúncias não quero eu gostaria muito de ter aberto o painel ontem eu sonho tá eu sonho me permitam sonhar e é o sonho que me motiva muitas vezes a continuar gostaria de ter aberto aquele painel onde e não ter visto número algum gostaria de ter aberto aquele painel e ter visto não a denúncia caindo porque estamos em pandemia a mulher não pode ligar na frente do agressor gostaria de estar vendo aqueles números caindo porque as políticas públicas lá na ponta estão fazendo efeito estão dando certo eu participo desse painel apenas dizendo pra vocês que muitas vezes somos movidos de angústia de angústia porque a gente trabalha 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 a gente tenta 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 ainda os números são os nossos maiores inimigos mas acredite estamos aqui dispostos ocupando esse espaço de poder jamais imaginaria que estaria aqui eu era uma menina dos bastidores estou aqui e a gente está muito motivado muito motivado a realmente mudar e quem sabe doutoras ministras a gente volta no próximo ano nesse painel presidido pelo doutor pelo nosso ministro Humberto a gente volte quem sabe com motivos para celebrar no Brasil estamos caminhando e aqui eu faço um apelo nos ajudem por favor nos ajudem quando tiver que nos dar o norte quando tiver que nos fazer as críticas quando tiver propostas e sugestões nos tragam nos tragam chega de dor e sofrimento no meu país chega de mulher chorando chega de sangue derramado chega de tanto sofrimento é dessa forma que eu participo deste painel dizendo que estamos dando algumas respostas mas está longe muito longe das respostas que nós sonhamos em dar para as mulheres no Brasil obrigada doutor Humberto obrigada ministro obrigada ministras conselheiras por esse dia eu acho que esse painel depois tem que ser repicado inúmeras inúmeras vezes disponibilizar muito esse link para quem não pode agora nesse horário nos assistir continuar e ver isso depois quanta coisa quantas informações mas obrigado poder executivo está aqui querendo acertar motivado na direção da proteção da mulher muito obrigada pelo espaço obrigada ministra agora é a vez da conselheira do conselho nacional de justiça doutora Tânia Rixigel que também é desembargadora do tribunal regional do trabalho da quarta região boa tarde Tânia boa tarde uma alegria uma satisfação estar aqui em primeiro momento agradecer muitíssimo ao meu novo e amigo colega ao ministro Humberto Martins que recentemente nos afastamos de bancada éramos colegas de bancada no CNJ quem eu me socorria estava ao meu lado esquerdo lado do coração na bancada do conselho nacional de justiça agradeço muitíssimo ao ministro Humberto pelo convite para estar aqui hoje representando as mulheres competentes e maravilhosas todas as mulheres servidoras colegas conselheiras do conselho nacional de justiça para mim é uma honra estar aqui hoje também eu quero fazer uma saudação então vou pela ordem que vejo aqui com a minha chará Tânia Fogaça muito prazer delegada Tânia acho que é uma das poucas aqui que eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer um prazer estar hoje no painel com a delegada Tânia a doutora Alice Bianchini né colega advogada mulher que trabalha nos quadros da ordem dos quais eu já tive oportunidade de pertencer e muito orgulho também participei da comissão da mulher advogada em alguns anos atrás muito bom vê-la a minha colega conselheira então a doutora Fernanda Marinella também que atualmente conselheira do conselho do Ministério Público que vem dos quadros da OAB as mulheres da OAB à frente dos postos fico muito feliz e poder estar aqui com a doutora Fernanda a ministra Damares ontem estivemos juntas no lançamento muito obrigado ministra pelo convite ontem o CNJ tive a oportunidade de representar o CNJ no evento de lançamento do painel este que a ministra acabou de informar um painel muito importante para que nós tenhamos dados e números sim que Deus pense que nós possamos um dia não ter aqueles dados e aqueles números ministras mas eles são necessários a gente precisa de elementos para mostrar os números para que as pessoas tenham ideia dos números que nós enfrentamos a ministra Laurita Vaz toda a minha sem respeito pela carreira pelo trabalho por ela desenvolvido e por último e não menos importante a minha amiga colega e de muitas caminhadas e a ministra Delaide minha amiga colega do tribunal o qual eu tenho a honra de atuar e já tivemos muitas oportunidades juntas e a ministra Delaide vai trazer para vocês uma história muito bonita que eu acho que a história da ministra Delaide é o que representa todas nós na sequência então a mim eu pensei o que falar tinha preparado algumas coisas mas não resolvi não falar sobre o que eu ia falar porque os dados já foram apresentados por aquelas que me sucederam pensei em falar um pouco sobre a questão da violência doméstica da participação feminina no poder judiciário todas as questões que foram abordadas na participação feminina no geral na OAB na justiça na polícia na política todos esses números às vezes quando a gente olha nos assustam eles não nos favorecem então eu resolvi falar um pouquinho diferente falar dos desafios encontrados que eu tenho certeza que foram esses todas todas que aqui estão encontraram desafios para estar onde estão os espaços de poder todos sabem e aqui eu digo espaço de poder porque todas que estão aqui estão à frente de alguma entidade estão à frente de algum cargo de algum de algum espaço de poder ele não é fácil para ninguém ninguém cede para ninguém ele é disputado diariamente por homens e por mulheres então não esperem de forma nenhuma que alguém os enxergue e diga olha a Tânia ou a doutora Fernanda ela faz um bom trabalho a ministra dela é da Maris isso não vai acontecer desculpe se estou sendo um pouco dura mas não vai acontecer e nós temos todas aquelas dificuldades que todos têm e as mulheres mais aí que foi aqui as que me antecederam falaram filhos aquela questão da política do bar a doutora Fernanda sabe muito bem como funciona a política de ordem e todas essas questões então o que eu tenho a dizer para vocês é que eu Tânia nunca imaginei estar onde estou nem nos meus melhores sonhos eu sempre quis ser uma advogada eu venho de uma família sempre tradicional do Rio Grande do Sul sempre estudei em escola estadual de uma família de poucos recursos digo tradicional do estado do Rio Grande do Sul sempre estudei em escola estadual fiz a faculdade com crédito educativo 100% de crédito educativo trabalhava estudava não foi fácil chegar aonde cheguei era uma advogada bem atuante resolvi como todas falam a gente sempre faz algo mais para estar onde a gente está me dedicar a ordem dos advogados do Brasil que todos poucos sabem mas que é algo que engrandece muito mas que não traz recursos financeiros não tem um retorno que muitas pessoas não sabem que é um trabalho gratuito e aqui o ministro Humberto também que veio do quadro dos advogados também da classe aqui temos o ministro Humberto ministro Adelaide Fernanda doutora Fernanda a doutora Alice então todos já andaram pela OAB e sabem como funciona e ali eu aprendi aprendi muito então eu tenho certeza que o que faz nós chegarmos aonde estamos é a dedicação a ministra Damares falou de onde ela veio ministra Damares eu tenho certeza que a senhora se dedicou muito para estar e se dedica noite e dia para estar onde está a ministra Adelaide também a doutora Fernanda todos nós o ministro Humberto também então o que eu tenho que dizer para vocês é que o estudo é fundamental para que a gente possa chegar aonde a gente chega às vezes é mais difícil para alguns poderem estudar devido às condições financeiras mas é necessário acabei de dizer para vocês que sempre estudei escola estadual e fiz uma faculdade com 100% de crédito educativo é difícil é difícil para muitos nunca imaginei eu quando falo nós somos um pouco mais de 18 mil magistrados no Brasil está entre os nove no Conselho Nacional de Justiça nunca imaginei nunca imaginei mesmo mas a resolução 255 que aqui foi mencionada por alguns do Conselho Nacional de Justiça de 4 de setembro de 2008 instituiu a política de incentivo da participação institucional feminina no poder judiciário e eu me lembro que há uns três anos atrás houve um encontro na Infam do qual falava da resolução 255 e foram as conselheiras do CNJ as ministras todas as mulheres do judiciário lá incentivar foram juízas do Brasil inteiro nós éramos mais ou menos umas 400 juízas mulheres e era incentivando-as que a gente participasse e aquele encontro era qual era o gargalo por que que não íamos por que que chegávamos a um determinado momento e não íamos mais por que que o número de mulheres que passavam em concurso era maior mas cada vez que ia subindo juízas juízas titulares embargadoras ministras esse número ia diminuindo drasticamente então lá nós estudamos que às vezes a promoção para aquela mulher juíza era uma penalidade porque quando ela era juíza substituta ela ia para longe e começava a vir para perto da capital para perto da sua família quando ela era promovida a juíza titular ela era jogada novamente para longe e aí ela já tinha família filhos e ela abria a grande maioria delas abre mão das suas promoções em prol da família então esse foi um dos gargalos que nós detectamos naquele nosso encontro eu quero dizer para vocês que eu sempre fui uma pessoa muito atuante e sempre incentivando as mulheres hoje o meu gabinete do Conselho Nacional de Justiça ele é 100% composto por mulheres ele é um gabinete 100% composto de mulheres o meu gabinete do Rio Grande do Sul ele é 70% composto de mulheres as chefias são mulheres nos dois locais nos meus dois gabinetes do Rio Grande do Sul e do CNJ eu quero dizer que eu não excluo eu sempre incluo eu sou uma mulher que gosta de incluir todos ajudar a todos mas na medida que eu puder sempre ajudar as mulheres eu vou ajudá-las então estar hoje no Conselho Nacional de Justiça e poder participar da implementação das políticas do judiciário é algo muito significativo e muito importante nós não podemos perder essa oportunidade nos 15 anos do Conselho Nacional de Justiça hoje é a vez que o maior número de conselheiras nós temos na composição do Conselho Nacional de Justiça chegamos a ter agora com a aposta da ministra Maria Tereza de Assis 7 conselheiras de 15 com a saída da conselheira Maria Cristiana Ziova voltamos para 6 mas nos 15 anos do Conselho Nacional de Justiça 15 anos 15 conselheiros dá 225 conselheiros na sua história toda do Conselho Nacional de Justiça tivemos apenas 22 conselheiras então esse é um dado bem importante significativo mas estamos avançando estamos avançando no mundo então nós precisamos ajudar as mulheres nós mulheres que estamos em alguns espaços de poder em espaços de decisão espaços de contribuição nós precisamos lembrar das mulheres então a política de auxílio as recomendações as resoluções mesmo todas que foram faladas que o CNJ tem instituído com relação a violência participação das mulheres em bancas de concurso a própria resolução 351 de 2020 a qual eu fui a relatora que instituiu no âmbito do poder judiciário a política de prevenção do enfrentamento do assédio moral e sexual discriminatório todos esses temas que vem atingir as mulheres devem por nós mulheres sermos solidárias e nos empenharmos para que a gente consiga que as nossas mulheres possam sim estar nós somos uma sociedade plural nós precisamos nesses espaços ter homens e mulheres é muito importante essa pluralidade para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e mais humana então eu pensei em trazer para vocês estas palavras eu pensei também em dizer um pouco para vocês mulheres que estamos assistindo e homens é possível peçam ajuda se ajudem de mãos dadas nós podemos muito mais e fico muito feliz de poder estar aqui e agradeço muitíssimo o convite feito pelo ministro Humberto e me senti muito honrada estar ao lado dessas mulheres maravilhosas no dia de hoje muito obrigada obrigada conselheira e agora quem vai trazer a sua contribuição para o nosso evento é a ministra do Tribunal Superior do Trabalho Delaide Alves Miranda Arantes boa noite ministra por favor fique à vontade boa noite a todas eu cumprimento sua excelência o presidente Humberto Martins presidente do Superior Tribunal de Justiça meu colega de maestratura e também meu irmão em Cristo é uma honra eu quero agradecer o convite a honra do convite para participar desse evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher cumprimento a ministra Laurita Vaz ela justificou que sairia deixo um abraço grande para ela minha conterrânea goiana doutora Alice Bianchini amiga querida doutora Tânia Fogaça que fez uma exposição aqui tão brilhante a conselheira Fernanda Marinela um orgulho para todas as mulheres brasileiras o presidente Humberto já colocou aqui a primeira mulher a presidir a seccional de Alagoas e o fez com muito brilhantismo a ministra Damares Alves eu cumprimento a ministra Damares um abraço a conselheira Tânia minha colega de magistratura por quem eu tenho muita estima e admiro muito o trabalho que está realizando no CNJ a nossa mediadora a jornalista Kátia cumprimento a todos e todas que nos assistem iniciando essa fala eu quero registrar a minha solidariedade aos familiares e amigos e à sociedade brasileira em razão das mais de 260 mil vidas perdidas para a Covid-19 solidariedade também às brasileiras e aos brasileiros que devido ao crescente desemprego a redução de renda o agravamento da situação de saúde estão nesse momento enfrentando dificuldades para o isolamento social e para a sobrevivência minha solidariedade às milhões de mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica aumentada agora na pandemia assunto que já foi aqui tão bem abordado por todas que me antecederam eu preparei os slides e quero dizer que eu não vou falar sobre todos eles eu quero pedir a organização se é possível a exibição dos slides não vou falar sobre todo sobre todo o conteúdo porque eu não quero ultrapassar meu tempo não quero cansar vocês mulher igualdade e valorização eu eu apresentei pode passar um pouquinho mais rápido um breve diagnóstico e a mulheres e desafios falando de desafios nós enfrentamos desafios profissionais pessoais familiares conciliação da vida profissional e pessoal administração de múltiplas atividades e as várias jornadas eu digo que agora na pandemia nós mulheres nós temos tripla quádrupla jornada a mulher enfrenta o assédio moral o assédio sexual eu trago aí dados enfrenta preconceito discriminação de gênero discriminação social e política dados já foram dados aqui sobre isso também dificuldades para o empoderamento nós temos uma desigual divisão sexual do trabalho o que dificulta o empoderamento da mulher a profissionalização nós temos obstáculos para a conquista de espaço na nossa sociedade e desafios da pandemia da covid-19 jornadas mais extensas cuidados de saúde própria e de familiares acaba de sair um relatório da União Europeia sobre o trabalho não remunerável é estarrecedor o tempo não permite mas traz dados estarrecedores quanto a mulher trabalha mais horas que os homens em trabalho não remunerável aumento das obrigações com estudo dos filhos netos nos tornamos de repente professores professoras de ensino infantil aumento da violência doméstica e aumento do feminicídio pode passar por favor nós temos várias o nosso ordenamento jurídico ele traz uma série de dispositivos que asseguram a igualdade da mulher a constituição federal de 88 o código civil de 2002 nós temos aprovada e já ratificada pelo Brasil desde o ano de 1951 a convenção número 100 que assegura a igualdade de remuneração e até hoje não temos esse direito assegurado como já foi dito aqui lidamos com uma diferença em torno de 30% percentual de ingresso de mulheres no serviço público por concurso já é hoje mais de 50% mas quando o assunto é função de poder esse percentual cai para 18% o que isso significa quando depende da mulher ela se esforçar trabalhar em dupla tripla jornada prestar um concurso público e ingressar no serviço público ingressar na maestratura em todas as carreiras isso ela faz mas quando o assunto é função de poder esse percentual cai para 18% na ordem dos advogados do Brasil uma das entidades mais respeitadas da sociedade civil praticamente as mulheres já são maioria e nunca uma mulher presidiu o conselho federal da UAB e o Brasil ocupa a centésima quinquagésima segunda posição em representação feminina no parlamento essa é uma pesquisa feita com 190 países do mundo eu agora vou andar um pouco mais rápido é o próximo no próximo no próximo slide eu trago as conquistas das mulheres no Brasil que já foram ditas aqui também pode passar por favor a proteção internacional da mulher aí é apenas para pontuar são 12 convenções da organização internacional do trabalho pela igualdade de gênero pode passar por favor vou passar um pouco mais rápido para mulheres e trabalho eu trago aqui dados também a doutora Alice a ministra Damares gostam de números eu também gosto muito de números as mulheres trabalham 7 horas e meia a mais do que os homens 54% dos trabalhadores subocupados são mulheres 57% dos trabalhadores em trabalho remoto durante a pandemia são mulheres e o Brasil é um dos 6 países do mundo em que os executivos ganham 50% a mais do que as executivas mulheres as mulheres deveriam ganhar 11% a mais que os homens se considerado o nível educacional a experiência e a produtividade e trago dados também sobre a renda mensal das mulheres e sobre o trabalho doméstico em que mais de 60% 92% das trabalhadoras domésticas são mulheres e mais de 60% são mulheres negras e 70% informais pode passar por favor trago aqui os dados do cenário brasileiro em que o país ocupa na posição de índice global sobre os cargos de liderança que são ocupados por mulheres e confirmando aqui o que creio que a doutora Alice falou o tempo que levaríamos acho que a minha a fonte que eu consultei é mais tempo ainda são de 170 anos e um quadro sobre a reforma trabalhista e previdenciária ela grava ainda mais o quadro de desigualdade de gênero pode passar para o próximo por favor e as mulheres nesse quadro é apenas para pontuar que as mulheres são as grandes vítimas dos problemas sociais mais graves tráfico de pessoas exploração de trabalho infantil trabalho análogo aos escravos violência contra a mulher inclusive nesse nesse tempo de pandemia a taxa de desocupação é muito maior e as mulheres que trabalham nos serviços essenciais são mais de 70% nos próximos os próximos dois quadros eu trago uns dados sobre violência são só dados mesmo pode passar por favor hoje já foram fornecidos dados inclusive mais atualizados mulheres no judiciário na maestratura são 38,8% a justiça de trabalho tem um percentual mais alto que é 50,5% os servidores mulher já são maioria que é aquilo que eu falei no início ingressam para o concurso público 56,6% funções e cargos de confiança 56,8% e cargos de chefia 54,7% pode passar por favor mulheres em funções de poder a ministra Laurita já trouxe esses dados também na política apenas 10% das mulheres nas prefeituras e mais da metade dos eleitores brasileiros são mulheres pode passar por favor e a representação política feminina eu trago aqui uma pesquisa que foi feita em 189 países sobre presença feminina em câmara baixa ou no parlamento Brasil foi o pior entre países da América Latina esse é o dado pode passar por favor esse é um quadro de representação feminina no parlamento aqui no Brasil pode passar por favor e na justiça do trabalho já quase finalizando 21 ministros e 5 ministros nós representamos 19% apenas e nos TRTs 40% dos desembargadores são mulheres são desembargadoras e na primeira instância 52,2% de juízas com o número a próxima por favor esse é um perfil da magistratura num quadro mulheres 37,3% homens 62,7% no judiciário de um modo geral e aí aparece por estado pode passar por favor e para finalizar eu trago aqui para nossa reflexão uma em homenagem às mulheres uma frase de Rosa de Luxemburgo aspas por um mundo melhor onde sejamos socialmente socialmente iguais humanamente diferentes e totalmente livres quero finalizando reafirmar os meus agradecimentos ao ministro Humberto Martins parabenizar por esse evento tão importante nesse dia e falar da honra de participar desse evento com todas vocês ouvindo todas vocês foi um aprendizado muito grande muito obrigada obrigada ministra antes de encerrar eu passo a palavra para o presidente do STJ e do CJF ministro Humberto Martins quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que participaram diretamente e indiretamente da realização deste encontro através da YouTube e dizer a ministra Laurite a doutora Alice Biakini a doutora Tânia Fogaça a doutora Fernanda Marinella a doutora Damares a doutora Tânia a doutora Belaide Algui Miranda Arantes da nossa alegria alegria pela realização deste encontro deste evento da importância do papel e da missão das mulheres neste planeta não só no Brasil mas perante o mundo inteiro uma importância fundamental no crescimento no desenvolvimento na harmonia na estrutura familiar mas sobretudo na unidade por um mundo mais igual mais fraterno mais justo mais solidário mais humano a luta não terminou a luta continua cada vez mais devemos crescer avançar pelo espírito de unidade de igualdade mas sobretudo de muito amor Deus é justiça Deus é amor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que ele desenvolvesse aqui na terra o sentimento do amor entre as pessoas entre homens e mulheres unidos de mãos dadas as mulheres deste país as mulheres deste planeta em nome de todos vocês que participaram deste encontro eu ofereço esta rosa como símbolo do amor mas sobretudo como símbolo da unidade no Brasil e num planeta mais humano que somente será realizado com a presença marcante da mulher as mulheres vivamos este grande dia muito obrigado a todos declaro encerrado este grande encontro a todos vocês que participaram esta rosa movida do coração obrigada ministro o nosso talk show vai ficando por aqui em nome do superior tribunal de justiça e do conselho da justiça federal eu agradeço a participação de todas essas formadoras de opinião e todas as pessoas que estão nos assistindo boa noite tchau 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 tchau